O nó dos grandes magos. Um mago, quando dá um nó em uma corda e fala, assim é, assim será, seu pedido já foi aceito. E estoura, né, esses fantasminhas, big fantasminhas, né, ó, big, big, big fantasminhas, tá vendo? Ó, big fantasminha de criança, ó, isso, assim é, assim será. Então, nós estamos te ensinando algo muito poderoso, mas muito poderoso. Você vai arrumar aí uma corda, ó, vai dar sete nós nesta corda, para cada nó você vai fazer o seu pedido, eu quero isto. E vai registrar este pedido com o big fantasminha que eu te mostrei, falando o seguinte, assim é, assim será. Então, vou te dar um exemplo. Eu quero muita prosperidade. Assim é, assim será. Assim é, assim será. E você aperta o nó. Você aperta o nó. E quando você apertar o nó, você estoura o big fantasminha. E fala assim é, assim será. Amém. Isto. Então, você pode fazer até sete pedidos, dar os sete nós e deixar estes nós por sete dias. Em um lugar que você achar conveniente. Depois de sete dias, se você quiser, você pode desfazer os nós. Se você não quiser, pode deixá-los aí. E quando você quiser, novamente, reativar estes sete pedidos, você vai lá, aperta, novamente acorda, faz o seu pedido e estoura os big fantasminha. Amados, é muito poder. Porque o maior bruxo, o maior mago é você mesmo. Porque depende da sua fé, depende da sua força interna. Então, eu estou te passando para que você mesmo saiba o poder que você tem. Uau! Que maravilha, hein? Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever. Tchau.